Pensei a explodir, vocês me avisam A gente vai estar redindo agora It's louco Louco Deve ser louco com essa música Nutella? Amigão? Com certeza que tem relação com essa música? Tá Tá Gostei do visual Tá Vensas Milionárias Aham Eu sou um pequeno Meu cérebro Tá Que legal Que bom, né? Animadaço Tá Tá Que legal É Ça Que legal E É É Uma Aham O que é isso? O que é isso? Vocês são muito lindas A honra? Imagens milionárias Tudo milionária ainda, cara Ela tava, ela tava Tava imensa E aí, faz que não, cara O batom não, que é isso, cara, cara Nossa, gente, batom Toca, xiu Toca Ah, olha Ah, do refrão, né Ah, 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 ah Mano, as transições estão É, meu amigo Transições TikTok, tá Coisa de maluco, meu Coisa de louco, né, Nutella As transições, coisa de louco Valeu, valeu, valeu Valeu Se você vai fazer transição aí, eu fico maluco Só mais Ó Tá, cois Tá, cois Mano, absurdo, tá? Ah, não, assim Tinha que agarrar, matou Absurdo mesmo Então, mano Eu não tenho o que falar, né Em questão de clipe Alto nível Falta adjetivos, né Falta adjetivos Também 118 milhões de visualizações Não, você não escuta errado 118 milhões de visualizações Mano, muito, muito, muito Mano, muito boa Muito boa Foi uma recomendação excelente aí De muita gente que tava Querendo, muito louco E muito legal, cara Muito legal O que mais me chamou atenção Eu acho que eu vou de clipe, cara Eu vou de clipe Eu acho que é aquele editado Aquele que tu fala lá Tem que aumentar o salário do editor Aí, realmente É As transições As transições me pegaram bastante E eu acho que eu vou de clipe O que teve transição aí Eu não tenho diário de estudo, tá? O que teve transição aí Eu não tenho Tá bom E aí, tu preferiu mais o que? A música ou o clipe, assim, em geral? Acho que é a música, tá? Porque eu me pego assim Tá Ah, a música também é boa Verdade, verdade Eu gosto quando a gente não Não concorda Não concorda nisso Acho que é bacana Porque cada um tem uma visão diferente, né Muito legal, muito legal A Nana gostou muito dessa música Falou que era muito boa E sabe o que eu tô percebendo? Vocês estão comentando bastante Sobre covers E a gente não sabia nem da existência O ator FF acabou de pedir um cover Com a Annie e o Noah Vai ficar tudo bem Interessante isso Eu não sabia que tinha covers Reage aos covers da Annie Gabriel Paz pediu também Tá, então Vamos do cover da Annie Né? Vamos do cover da Annie Que foi um comentário, ó Lá do começo Lá do começo mesmo Tô subindo, subindo, subindo É... Foi a Silvana que pediu Ela pediu pra gente reagir a esse cover Então...